Cear, qual foi a última vez que você falou com o Lula? Última vez que eu falei com o Lula foi em 2015, quando ele me convidou para tomar uma cachaça na casa que ele estava, no Porto Galo. Quando o Pesão ganhou, ele me ligou para dar parabéns, porque ele tinha me dito que o Pesão não ia ganhar, que eu devia optar pelo Lindbergh. Eu falei que o Pesão ia ganhar. Quando o Pesão ganhou, ele me ligou para dar parabéns. Depois que você saiu da cadeia, você ainda não falou com o presidente Lula? Não, não falei ainda não, mas eu gosto muito dele. Qual é o seu sentimento em relação a ele? Ele é o maior presidente da história do Brasil. O impeachment foi golpe? Olha, eu acho que o impeachment não foi golpe. O impeachment não foi golpe. Eu acho que o PT tem todas as razões para ficar repetindo isso. O próprio presidente, pela... A presidência da República, o Fernando Henrique me disse, uma vez eu fui fazer uma palestra no INSPER, e o Fernando Henrique foi almoçar comigo nesse dia, porque o Instituto FHC patrocinava a minha palestra no INSPER. Para eu contar o meu case de governo. Depois, quando eu fiquei uma moção, o Fernando disse, olha, eu tenho mais razões para gostar da Dilma do que do Lula. Isso em 2014. Porque a Dilma me trata melhor do que o Lula. Naquela ocasião ele disse isso. Mas a Dilma não vai dar certo, não. Porque a presidência da República é muito imperialista no Brasil. A força da presidência é muito grande. O humor do presidente conta muito. Isso não vai dar certo. Então, acho que a presidenta gerou uma tensão desnecessária no país. E a questão fiscal, apontada pela razão do impeachment, foi apenas um pretexto para um ambiente político completamente degradado. em que o presidente Eduardo Cunha era uma pessoa muito difícil e ela também muito difícil. Quer dizer, então, o chefe de um poder, o chefe de poder muito difícil, batendo o bico o tempo inteiro. Se o Lula te ligasse hoje, teria alguma coisa que você gostaria de dizer para ele? Primeiro, dar parabéns por essa vitória. Acho que o Brasil tomou a decisão mais correta, independente do que ele for fazer. Acho que a institucionalidade do país voltou. Nós estávamos muito... O Bolsonaro, quando eu era deputado federal, sempre me respeitou. A gente sempre brigou nas teses. Por exemplo, é uma coisa que ninguém sabe, não foi divulgado, eu fui o presidente que aprovei as cotas raciais da UERJ. Quando eu cheguei ao governo, as cotas raciais da UERJ, a remuneração para os cotistas estava congelada, muito baixa. E era só para o primeiro ano. Eu peguei e levei a remuneração, dobrei e levei para todo o curso dos cotistas da UERJ. O Flávio Bolsonaro entrou na justiça contra isso, ganhou uma liminar. Depois nós entramos e ganhamos. Mas sempre assim, a luta era essa, a política. Eu fazia umas críticas a ele, essa coisa de defender ditadura, não sei o quê. Quando eu fui preso, eu tenho que registrar em 2015 e 2016, perdão, em 2017 e 2018, antes de ele disputar a presidência, o Marco Antônio, meu filho, tinha gabinete no mesmo corredor que ele. E ele fazia questão de perguntar, Marco, como é que está teu pai? Manda um abraço para ele. O que me gerou assim, poucos fizeram isso, e ele fez. Mas em termos de governo, eu torci muito pelo Lula. E graças a Deus o Lula ganhou. E o Lula é uma pessoa que tem espírito público. O Lula quer acertar, o Lula gosta do povo, o Lula tem a alma do povo. E o Lula gosta de projetos.